Apesar de vir das duas maiores vitórias da carreira sobre o ex-campeão Tyron Woodley sobre o número 5 do ranking Michael Chiesa Vicente Luque se encontra numa encruzilhada danada Digo isso porque nessa terça-feira na última atualização do ranking ele pulou para a quarta posição na divisão até 77kg E pensando apenas no lado esportivo não há a menor dúvida de que a melhor opção para ele na próxima rodada seria o número 2 do ranking Gilbert Durinho, que está desocupado e já teve a sua chance pelo cinturão Acontece que eles são amigos de verdade além de serem companheiros de treino há muitos anos as famílias são próximas um frequenta a casa do outro e etc O problema é que se Dana White realmente fechar Leon Edwards vs. Jorge Magidal e esse sempre foi o plano tanto um quanto o outro ficam no mato sem cachorro sendo que uma luta entre eles renderia o Tyroshot para o vencedor com quase 100% de certeza E tem aquela coisa, no final das contas o grande objetivo de ambos é o cinturão e consequentemente prover para as suas famílias da melhor maneira Entendam que o cinturão, o objeto não é só legado o nome na história, ser o primeiro brasileiro campeão dos meio médios no UFC mas também grana, a bolsa do campeão no mínimo dobra, triplica você fica muito mais exposto a patrocinadores, a grandes oportunidades, etc, etc Sempre digo aqui, a janela de oportunidade nesse esporte é bem pequena e muitas vezes se você perde ali o único timing certo o bonde da história passa é uma discussão das mais delicadas Considerem ainda o seguinte não é possível que os treinos entre eles seja literalmente 50% para cada lado na maioria das vezes alguém leva melhor Então um deles ainda tem essa informação essa confiança de que se a luta saísse do papel ele provavelmente venceria Então é muito difícil entendendo todos esses pontos que citei pra esse cara virar e dizer não obrigado, prefiro manter a amizade vamos ver o que a vida proporciona Mas ele disse porque os dois disseram a exata mesma coisa abre aspas pro Durinho só pra deixar claro mais uma vez o Vicente é mais que um amigo é um irmão de verdade não tem como lutar e abre aspas pro Luke já dissemos que não lutaremos com o outro somos mais que amigos e temos uma relação diferente da que a maioria dos companheiros de treino tem vamos dar um jeito Já o inglês Leon Edwards possível rival de ambos no futuro tratou de entrar no meio pra causar instabilidade abre aspas Durinho, você deveria lutar com o Luke você já foi traíra com um amigo seu de academia que diferença faz repetir isso com mais um? Eu entendo bem o lado dos fãs que lembram que a competição elevaria a ambos que no final das contas só um vai vestir o cinturão mesmo e que todo mundo deveria ter o direito de tentar mas lembro que um é MMA não é Jiu-Jitsu e nem Judô é praticamente impossível que eles se enfrentem no Cage sem haver uma ruptura da amizade do jeito que ela é hoje dois esses dois são de fato mais próximos do que eram Jorge Sampieri e Rory McDonald Rachar Evans e John Jones Anderson Silva e Ronaldo Jacaré e até o próprio Durinho com o Usman a relação entre eles é muito mais próxima de Habib Nurmagomedov e Islam Mahashev e pensem aí qual seria a possibilidade desses dois se enfrentarem? Todo o plano do pai do Habib o seu Abdu'lmanap consistia no filho se aposentar cedo pro Islam Mahashev virar campeão também Sim, também me pergunto aqui se a luta fosse pelo cinturão eles não repensariam balançariam ou tentariam qualquer tipo de arranjo? Mas também entendo que em algumas situações da vida grana e legado profissional não falam mais alto do que amizade e família ainda mais quando essas coisas são muito conectadas até se pensarmos pelo lado mais pragmático olha como esses dois evoluíram tecnicamente treinando juntos não é coincidência que o auge da carreira de ambos veio com a parceria são dois competidores obsessivos se puxando afiando se há uma ruptura entre eles agora pode ser que essa tendência de progresso morra e o Vicente por exemplo tem apenas 29 anos pra ser bem sincero com vocês esse é um raro assunto polêmico no MMA que não tem opinião formada sobre o meu lado torcedor quer sempre ver o melhor contra o melhor a busca é pelo número 1 e quero ser entretido no processo quero ver Habib vs. Slam Durinho vs. Usman e por aí vai nesses casos inclusive é até mais tempero mais carga emocional mas a gente tem que entender também que não se tratam de robôs apesar de ser um esporte individual ninguém chega no topo sozinho é preciso ter companhia e sendo bem franco não acho que gostaria de lutar MMA contra o meu melhor amigo e nem identificar nele a ambição de me vencer perante o mundo a partir disso também é gerada uma sensação negativa de desconfiança de perseguição e nada bom cresce nesse terreno por hora então Gilbert Durinho e Vicente Luke não vão se enfrentar qual será a solução proposta pelos matchmakers do UFC também não sei talvez até desfazem Magidal vs. Edwards e servem um pro Durinho e outro pro Luke ou até deixam os brasileiros esperando sentado Dana White não gosta muito desse tipo de recusa mas o que vocês acham sobre toda essa situação tem que lutar mesmo e para de mimir ou o dinheiro não compra tudo comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha dois recados o primeiro aos membros do canal vão lá na aba comunidade do YouTube vejam o penúltimo post que é o sorteio do último mês pra ver se você foi um dos seis sorteados que vai receber uma camisa do sexto round em casa e o segundo recado é não percam a resenha de ontem fiz um scan uma peneira nos jogos olímpicos e apontei três campeões olímpicos que podem brilhar no MMA no futuro um deles inclusive mandou um tweet dando tchauzinho para o Dana White pra conferir é só clicar no link aqui do lado fechado? grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima e até a próxima